Esse é o evento supermercadista mais completo do Centro-Oeste. Pelo que parece, muito dinheiro será movimentado por esses corredores. Esse ano, a gente espera que o público que circule na nossa feira seja em torno de 8 mil. E que os negócios sejam em torno de 20 bilhões realizados aqui na feira. O nosso maior objetivo de estar presente nesta feira, nesta noite, é estar integrando aqui, é nessa oportunidade de negócio onde nós podemos firmar parcerias futuras, parcerias comerciais. Já outros perceberam o quanto é importante se fazer contatos comerciais aqui nessa exposição. Tem algumas pessoas que ainda não conhecem o nosso produto. Conhecem a marca, mas às vezes não teve oportunidade de experimentar. Pessoal, vocês perceberam que nesse primeiro dia de exposição, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ter contatos. O Alex é um dos expositores. Alex Rodrigues, fala um pouco pra gente sobre o que você percebeu aqui, nesse primeiro dia. Bom, eu, assim, dentro do segundo ano que eu participo, né, da Super Águia, eu vejo uma possibilidade muito grande, né, da pessoa poder abrir novos horizontes. Alguns expositores decidiram por lançar produtos aqui mesmo. E assim, eles vão vender bem mais. Então, o mais importante de estar expondo na Super Águas é poder, além de divulgar os nossos produtos, os nossos lançamentos, estar em contato com os nossos principais clientes, que são os supermercados. Essa é a oportunidade de comerciários e comerciantes exporem os seus produtos. E não pensem que a gente ficou pra trás. O Diário da Manhã está com o stand aqui montado e também tem a oportunidade de arrecadar várias pessoas que vão anunciar na nossa marca. Diário da Manhã, o jornal que o mundo vê e lê.